Olha meu cabelo, faz 5 meses que ele não vê uma tesoura E aí pessoal, tamo aqui pra mais um vídeo de pack opening barra footdraft Estamos aqui molecada, terminando o cachorro louco Saiu um DME do Arturo Vidal, que mano não tinha como não fazer velho Olha essa carta mano, quase tudo acima de 90 velho E ele vai entrar muito perfeito pro time mano, muito perfeito Já vamos começar vendo ele chegar andante Olha lá, vem igual um animal, um cachorro louco Joga demais mano, joga demais, vai fechar a meiuca E agora bora pros pack molecada, bora para os pack Olha isso irmão, olha esses números Que isso velho, seja bem vindo cachorro louco Pacote ouro premium de jogadores Lembrando que agora os totes estão nos packs molecada Quem sabe, ó Só telão Belga 83 castel, castel, sei lá Ó Bora, bora, mais um packzinho molecada Agora um packzinho melhor Temos um pacote Prime Eletro de jogadores 6 raros Sendo só 6 ouro Mas aqui pode tá pelo menos, ó Olha aí ó Andador Monstruoso Nem tão monstruoso Que overall você tem 85 Rob Tá bom mano, é bom pra DM Só quem quer fazer garantia Icon É bom ter forragem Porque senão você vai gastar uma grana boa Bora lá, só mais dois packs Pacote ouro prime de jogadores Vamos para o melhor primeiro Pra ver se a gente quebra Essa zica da EA E quebramos Não quebramos não Cai no bait Zagueiro Triste demais Miranda é triste demais, irmão Último pack Pacote ouro primo de jogadores Está aberto Está devagar Está Que que é você? Calma, não vamos se emocionar Porque é francês É meia É o Iconé, mano Aí ó Boa carta, velho Boa carta Iconé é boa carta, mano Bem-vindo Boa carta Eu acho que não vale muita coisa Mas é uma boa carta, mano Bora Vamos lá Chegou a hora Jogador Ídolo prime Está aberto, velho Está aberto Nem enrolei Porque não tem o que enrolar Se for para ser imitada Vai ser imitada Vamos Bandeira boa Brasil PD Vamos Mané Garrincha Bora, molecada Foi bom, hein Eu acho, né Sei lá Mané Garrincha 94 Velho Quando vem brasileiro O coração gelou Mas foi top Mas foi top, mano Valeu, Ienzinha Meu melhor garantia Até o momento, mano Brabíssimo Jogou muito Dizem, né Eu não vi 5 de drible Certeza Porque não tem como, mano O maluco é brabo Top, molecada Foi top Meu coração gelou Achei que era o Ronaldão, mano Mas tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, demais Bom, demais Não entra no time Por causa que tem um S99 lá, né Ó, vale ter que uma grana boa, mano Ô, foi o melhor garantia Que eu já tirei, velho 5 de finta 4 de perna Ruim Mané Garrincha Oliso Então foi isso, pessoal, mano Mitamos muito no Garantia E comitamos muito Até porque Eu pensando bem, mano É o primeiro Garantia Que eu mito, velho Então eu tenho que ficar feliz, sim E foi isso, mano Os packs foram ok Os drafts não foi nenhum Porque foi péssimo Mas tamo junto, velho Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha pros amigos Me sigam na Twitch Que é onde eu faço as lives Tamo junto Forte abraço E valeu Tchau 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 Tchau, tchau.